A operação Finados da Polícia Rodoviária Federal iniciou na última quarta-feira, dia 1º de novembro. A operação segue em todas as rodovias federais do território nacional. O efetivo está mobilizado nos locais de maior incidência de acidentes, para garantir a fluidez do trânsito e levar mais segurança a quem vai viajar nesse período. Por conta do feriado, um feriado prolongado, caiu na quinta-feira, já estava no cronograma da segurança viária anual. A gente sabe que aumenta muito o fluxo do pessoal nas rodovias, fazendo viagens, passeios. Então, por isso, a gente intensifica um pouco mais essa fiscalização. A operação segue até domingo, dia 5, às 23h59. Os cuidados dos condutores, ao retornarem de viagem, devem ser redobrados, pois há uma estimativa de aumento de fluxo de veículos nas rodovias federais. Iniciou-se na quarta, quando foi o feriado, e segue até o domingo, que é quando o pessoal tende a voltar, mas vai pegar muita estrada. Além de verificar nas abordagens dispositivos básicos de segurança, como o cinto de segurança, cadeirinha e capacete, a PRF vai atuar em pontos estratégicos das rodovias para coibir infrações graves. Sempre verificar o veículo, se está com a manutenção em dia, verificar se está tudo o que antes de pegar a estrada, e respeitar a sinalização de trânsito, limite de velocidade, evitar a bebedeira, beber se for dirigir próximo ao horário que for dirigir. Então, evita, ter um bom espaço de tempo para poder descansar bem, para pegar a estrada e ter segurança.